Fala galera aqui é o Todd trazer mais vídeo aqui no Golden Sea para vocês deixa o like se inscreve no canal compartilha para geral e aí tamo aqui com a tropa de o calvo Red Luffy Quântico Duolingo e o ADM Falsi Bale então galera hoje o vídeo vai ser um vídeo só vai começar depois de você deixar o like se inscrever né por assim não se inscrever é mais do like lá ele queima não queima ó quem não se inscreveu ó já sabem ó vai pros emoji quem não deixar o like se inscrever é isso aí ó lá ele então galera hoje o vídeo vai ser o que um vídeo mais simples vai ser o Showcase da Smoke Z X aqui temos o C é uma corrida aí louca eita porra achei que ia passar então temos o V que é um puxão acertei alguém se querer tem um menor ali com a light outro com a frame ele matou todo mundo então galera aqui eu vou mostrar onde que eu tô upando fazendo essa missão aqui ó vou mostrar um truquezinho aqui para vocês com a smoke para quem é pobre que nem eu o cara tem um milhão e meio no que me dou a fruta de verdade quem são é 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 então pegar aqui a missão ó pega esse truque com smoke tá ligado X ele vai retão mas se você ficar girando vai para um monte de lugar e com a mira e vai retão os ataques e 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 Terminada a missão aqui Se não me engano é tão boyzinho aqui Eu já posso pegar a missão Level 75 Falta pouquinho Eu dou uma olhada aqui Eu vou pegar 75 vai ser rapidão Eu acho que ia errar Vou usar aqui a corrida Ele vai me levar até o infinito e além Você tá doido Acho que é melhor usar a estratégia aqui do X E ficar grande break break Tá ligado Volta X Eu sou dependente do ataque do X Só foi menor Eles não morreram Puxão aqui Será que pega? O mesmo Olha os caras desviando Toma Boa Adão Quais suicidei aqui O que importa é que eu matei Level 72 Mais 3 level Pra enfrentar o boy Galera é muito mais fácil Par em boys Do que Comissão assim no início Depois de um tempo Ah Ah Reiniciator também Galera aproveitar aqui Poxa Poxa Um tolo Ficou antigo De pedido E aí galera Quem quiser jogar comigo Eu mando o link Lá no meu servidor do discord Lá ele Terminar a missão aqui Foi um Vou fazer um giranda Girandinha Vou Girandar Eles quase não estão mudando Porque o bagulho foi mais caro Vai se puxar E é bem útil Receba Aí Ah Põe um level Tá de sacanagem Eu devo fazer outra Deixa eu juntar a galera aqui Me deu um flag Que cabulou Aparece ataque Fudei Diminuir esses gráficos aqui Jogar com lag Ninguém merece Já foi 2 Mais um aí Nossa corrida Agora vai até o Infinite Além também Fui até pro Vasco Será que esse Boyzer vai ser bom Poupar O cara Parecia insano Você é louco Pronto Peguei até Level a mais Antes de Enfrentar o Boyz Vou mostrar os Codiguinhos Pra vocês Deixa eu pausar aqui Aí galera Os códigos Esses são os códigos Pra vocês Colocar aí No golden Não fecha Não fecha Aí Não fechou Porra Respeita Eu acho Que eu mostrei Os códigos É possível Então bora Dar mais um Pado aqui Vamos ver Se esse cara É tudo isso Talvez ele seja O camarada Que é forte Vai de perto Olha Deixa eu boto Aqui meus status Vamos ver Se vai pintar Agora Vou botar 78 Brutão Só se garante No AKP Que não se garante No dano Vem Tá Miou rapidinho Ficou Pouca vida Facinho Agora Vem Level 80 Bora pegar Tu level 100 Lá ele Renasce Aí Filha da puta Oxi Ele me matou Morto Vascão Aí Fica pra cá Caralho Você deu um Desmortal Louco Aqui no ar A merda Se ele voltar Se ele voltar Ali o mundo Já resetou Isso aí é brocha Fingi que eu não tô olhando Lá ele Lá ele Aí galera O menor Finalmente Resolveu girar a fruta Então Para de voar Caralho Lá ele Lá ele Aqui temos uma barre Provavelmente Vira o Bartol Bartol No meu Eu vou dropar ela Agora o nome Não é mais barre Galera Galera Agora o nome Não é mais barre É Bartol Bartol No meu Será que Essa daqui é o que? Bomb Eu tenho certeza Que é bomb Pode comer Será que tem Spawn Aqui? Tem Codal Para girar Oh No Aceitar Aqui Vou comer Foda-se Vamos ver O que é Caramba Areia Não Que Fia da Puta De Fruta Mandou Para Longe Com Minha Areia Agora Eu estou Insano Crocodile Valeu Agora o Farm Vem Vamos ver O Showcase Vamos ver Tiro de areia Bala de areia E Sandinado Tchau galerinha Vou dormir Boa noite Chegodão Chegodão A profundidade de areia E o voo de areia Também não sobe para cima Aqui dá o guepo Depois subir Essas fruta Essas frutas Aqui são brochas Não come galera Me faz até peidar Galera Oi 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 Fica aqui Esse foi Esse foi o O vídeo Calmei Esse foi o vídeo Nada Acabei de comer uma light Valeu Valeu Nossa Vou até Vou até alongar Aqui o vídeo Tá doido Esse De verdade Sim galera Nunca critiquei Nunca critiquei Ele vê no seu vídeo Os de verdade Eu sei quem são Tô sumido né Os que mandam mensagem Tô sumido né Caralho Feixe de luz Ó o barragem Caralho Caralho Os caras aqui Me metralhando Ou não né Talvez era eu Se Não sei o que aconteceu Então bora pro vídeo De uma vez Deixa eu ver No espadinha É Não meça Primeiro skill E a segunda Ah tá A segunda Taca raio pra teu que lado Ah sim Manda um raiozinho Pra frente Provavelmente tem que acertar alguém Que isso Fruto e sabão E o voo É o típico voo da light Ligeirinho Você tá doido Olha Bonito E uns cocô aí Ó Agora sim Esse foi o Faito Pera Esse foi o Vídeo Foi Achei Vídeo 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 Obrigado.